Nós estamos falando de transformação digital. Onde entram as pessoas? Pessoa sempre foi o pilar central da evolução da sociedade e na advocacia pública não seria exceção. Então aqui no evento a gente tem entendido que processos também fazem parte, ferramentas também fazem parte, desde que tenha uma pessoa pilotando, de pessoas com pessoas para pessoas. O que eu quero dizer com isso, quando a gente olha a agilidade, que foi um dos conteúdos que a gente trouxe aqui no evento, as equipes agentes são equipes que colaboram mais, que são mais transparentes e que se comunicam mais. E o pilar central, quando a gente olha manifesto ágil, quando a gente olha agilidade e todas as mais de 600 métodos, práticas e ferramentas, pessoas têm sido sempre o pivô central de toda essa transformação. Então quando a gente olha essa transformação, quando a gente pega o pilar pessoas, que é uma sociedade human-centric, centrada no ser humano, tem uma mudança cultural, vai passar por pessoas. Então quer a gente queira, quer a gente não queira, o pilar central, quer a gente goste, quer a gente não goste, sempre vão ser as pessoas, porque é com elas e hoje em dia é o maior diferencial em todas as instituições e organizações da sociedade. Mas há um temor grande que a inteligência artificial venha para substituir as pessoas. O que acontece? A IA vai substituir as pessoas? Aqui há várias provocações em uma só, eu adorei, adorei. De fato, a inteligência artificial veio para ficar, ela não é nova e quando a gente olha pessoas, não é que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, mas as pessoas serão substituídas por outras pessoas que utilizem sim a inteligência artificial. Veio para ficar, traz mais produtividade, traz mais criatividade e inovação, então é uma ferramenta que eu costumo brincar, use e lambuze-se de inteligência artificial para de fato poder construir processos mais ágeis, processos que sejam mais eficientes, processos que sejam mais eficazes. Qual é o papel hoje da liderança? O que o líder hoje tem que fazer nesse mundo que está se transformando tão rapidamente? O papel da liderança é dar todos os insumos para que as suas respectivas equipes possam ser as protagonistas dessa mudança. E o líder pode pegar todos os estilos de liderança, liderança servidor, visionária, líder coach e mais uns 200 estilos de liderança, é papel fundamental dar esse suporte, provocar sim as equipes para que ao trilhar essa jornada de transformação digital, elas sejam suportadas pelas lideranças, sejam provocadas pelas lideranças para encontrar o resultado que a gente está buscando. O que é o líder hoje da liderança? 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 Obrigado.